Olá, eu sou o sócio-administrador do Hotel Andino, que fica em Campinas e Sol, em Rio do Sul. O Hotel Andino surgiu em setembro de 2022, com a ideia de atender o pessoal aí que lida na região, que vem vender na região. E hoje já se tornou uma ideia um pouco mais avançada, uma coisa mais avançada. Hoje a gente já lida com todo tipo de hóspede, né? A gente já tem vendedores, representantes comerciais, turismo, né? Está surgindo muito turismo na nossa região aí. Então a gente já está trabalhando com bastante turista, né? E o Hotel Andino hoje oferece quartos, todos eles são completos, né? Com ar-condicionado, televisão, cama grande de casal, alguns têm cama de solteiro, né? Mas todos eles são completos oferecendo ar-condicionado e ele oferece um café da manhã estilo americano, né? Muito completo e muito bom também. Quando você desejar se hospedar conosco aqui, você entra em contato ou pelo... tem o portal das missões, né? Que está... lá tem o telefone tudo certinho. Você entra em contato pelo WhatsApp ou ligando pra gente, né? E ali a gente vai ter... vai estar pegando uma ideia e ver o que você precisa bem certo pra estar fazendo a sua hospedagem. E pra você que está passando na nossa região aqui, venha conhecer Campinas Missões, né? Que fica no noroeste do estado do Rio Grande do Sul, pertinho da fronteira aqui. Aqui nós temos uma praça nova que foi feita agora. Tem umas atrações... tem as atrações russas aqui. Tem folclore... tem várias atrações boas. E esperando se hospedar, venha no Andino Hotel de Campinas Missões.